Olá pessoal, eu sou Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, eu tô aqui ainda na vila operária, porém aqui não era casa. Aqui eu acho que era alguma repartição da própria usina. Tô gravando esse vídeo aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir entrar. Aqui tinha uma passagem, pessoal, para vocês verem que fecharam. Eu acho que não querem intrusos aqui. Eu vou tentar encontrar alguma passada, porém não sei se eu vou conseguir encontrar. Aqui tem uma área que já deu uma clareada aqui. Aqui dá para entrar, pessoal. Aqui tem uma parte ali, aqui, mas eu vou tentar entrar aqui primeiro. Nossa, corredor sombrio. Olha, liguei a lanterna. Espero que a lanterna me deixe em mão agora. Olá? Aqui, pessoal, ó. São armários, ó. Armários para operários, pessoal que trabalhava aqui na usina. aqui é a última data aqui. 21 de 10, não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ligar na antena, às vezes dá para ver melhor. 21 de 10 de 2008. É um código que tá ali. E aqui, ó, cheio de beliche, pessoal. Tô numerado, ó. Cheio de beliche aqui. Aqui, provavelmente, são vários quatro. Susto. Aqui, tá com vento. Ó, tá dando uns barulhos aqui, ó. Deixa eu ligar aqui, ó. Deixa eu ligar o K2. Vamos lá. E aí, tá batendo, ó. Eu acho que é o vento. Eu acho também, não sei. Será que essa porta tá aberta? Tá fechada. Aqui, ó. Aqui, ó. Outro alojamento, ó. Ó, várias beliches, pessoal. Olha só quantas beliches. E aqui, ó. Vários armários, ó. Tudo com numeração. Ó. Tudo numerado, os armários. E aqui as beliches, tudo boa ainda. Aqui os trabalhadores dormiam aqui. Agora eu não achei o banheiro. Susto. Aqui o outro. Caraca, grandão. Pessoal dormoravam aqui. Ó, muito grande. Olha só. Os armários, um monte de armário. E várias beliches, pessoal. Ó. Ah, quantas beliches. Muito. E tudo tinha numeração. Aqui 65. Provavelmente do armário 65. Porque os armários aqui é numerado duplo, ó. Tinha a parte de cima e a parte de baixo. 65. Leve-se isso aqui, ó. Isso aqui 66. 65, ó. Ah, não. Aqui 74. Então, a pessoa, acho que cada um que dormia aqui nessa beliche aqui, ó. Como a beliche são duas. Cada um. Ah, não. Aqui, ó. 65 e 66. Então, ele do... Ele pegava um... Porque ele dormia pra cima. Tinha o meio a cima. E o do lado, meio a meio. Agora, o banheiro, que eu não vi. Aqui tinha a parte de extintor. Aqui pode ser o banheiro, mas tá trancado por dentro. Agora, vamos olhar do outro lado. Aqui, eu vou entrar aqui primeiro. Aqui, outra. Outra área. Aqui tem mais beliche, ó. Isso aqui... Aqui é um alojamento. Aqui tem mais armário. Outro alojamento. Aquela porta lá do outro lado, lá deve ser o banheiro. Aqui, ó. Outro... Outro alojamento. Mais outro. A parte tinha muita gente aqui. Mais outro alojamento. Outro quarto. Tem muitos quartos. E aqui, finalmente, o banheiro. Que não tem mais nada. Aqui... Aqui, é. Tinha um cagode. Eu não tô vendo buraco do cagode. Ela tá ali, ó. Ficou fechado. E aqui... E aqui, outra... Outro quarto. Rapaz, o lugar aqui é grande. Como trabalhador não existiu aqui. Muitos. Dezenos. Dezenos. Cada cama... É cama dupla. Eu vou entrar aqui. Agora, uma coisa me intrigou quando eu cheguei, ó. Olha só que negócio esquisito. Botaram uma porta... E pregaram uma cruz aqui. Será que aconteceu algo aqui? Era muito comum. Na usina, acontecer acidentes. Aqui, outra... Tem camas aqui. Aqui. Cadu, pessoal? Tá parado, tá? Aqui, outra... Banheirinha aqui. Aqui, a galera daqui já tinha pelo menos o seu banheirinho, né? Aqui é a cozinha. Botaram uma beliche aqui. Arrastaram pra cá. Ué, se fica... Não, aqui é a dispensa. Aqui é a cozinha. No caso, é a cozinha, mas... Puxaram isso daqui pra cá. E aqui tem uma varanda. Uma área de serviço grande, ó. Provavelmente, acredito eu que tinha uma mesa de bilhar aqui. Até pro pessoal... Tirar um pouco da atenção, né? E aqui é o quê? Ah, uma área de banho. Banheiro. Aqui é o tanque. Lavar a roupa, pessoal. Dá uma lavada nas suas roupas. E ali o outro tanque. E aqui mais outro cômodo aqui, né? Outro quarto. Mais outro quartinho aqui. E aqui, ó. Tá essa parte aqui toda... Fechada. Toda lacrada. Caraca, eu podia ficar o dia todo aqui explorando isso daqui que não ia acabar. Um alojamento. Tem algum... Tem algum espírito aqui no local? Encontrei um... Encontrei um... Estranho que eu encontrei uma cruz ali na porta. Eu vou ligar o calor. O calor hoje... Definitivamente, hoje não tá acendendo. E aqui, um lugarzinho... Vou deixar ele ligado. Porque talvez pode ter acontecido alguma coisa aqui. Aqui, um monte de banheiro, ó. Aqui, um mictório. E aqui, um monte de cabine ali pra tomar banho. Aqui, um monte de cabine ali pra tomar banho. Aqui, um monte de cabine ali pra tomar banho. Aqui eu vou tirar a banho. Só vou dar mais uma olhadinha aqui. Olha só isso aqui como é que é grande Caraca Aqui tá fechada Fecharam Aqui não consegue entrar Aqui tem uma passagem Olha só quantos tanques de roupa E aqui tem mais outro cone Caraca fechada Aqui acho que era banheiro Aqui aquela quantidade belíssima que eu vi lá tinha que ter Um banheiro aqui que comporta Essa quantidade enorme de pessoas Olha quantas cabines aqui, deixa eu ver Um monte Olha, tem uma passagem aqui Um monte de cabine de box para o banheiro E aqui será o que? Aqui é a cozinha Tinha uma pia aqui Mas tiraram a parte onde tinha a torneira E aqui também, era até aqui A pia Tiraram fora Achei que quando desativou Aqui tinha uma passagem pessoal Da porta Mas também fechada Aqui é um outro quarto O banheiro Esse aqui é o quarto encarregado O único quarto que eu vejo com suíte Os outros tem que tomar banho todos juntos O daqui é o único que tem suíte Aqui Esse aqui é o quarto encarregado Encarregado eu vi aqui Com certeza Ou do encarregado ou do comandante O resto é tudo pão-mandado Pessoal, eu vou Caminhar lá para a rua Aqui já acabei Já minha missão Deixem nos comentários O que vocês acharam O que vocês acreditam Que esse local era Um lugar muito grande Esse alojamento aqui Grandão mesmo Não esperava mandar isso aqui não Gravei naquelas casas lá Abandonado Ali eu acho que era um canil Não vou até lá não Achei de mato Não vou até lá não Vou caminhar para a rua Vou até guardar a cama E para aqui Isso aqui eu acho que é uma grande cisterna Acho grandona Deve ter mais ou menos A capacidade para 30 mil litros Pessoal, eu vou Ah, eu vou nascer Gente, o muro Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui Esse alojamento aqui Que é bem Bem antigo Bem estranho Não está abandonado Tudo que está abandonado é estranho Deixe nos comentários Deixe nos comentários O que vocês acharam do vídeo E se inscreva aí no canal Se vocês puderem Se vocês gostaram do conteúdo Se inscreva no canal Deixe seu like aí Para ajudar o canal Um engajamento aí no YouTube Ok pessoal Quero desejar para vocês Um ótimo dia Para vocês No caso eu coloco o vídeo Sempre às 20 horas Toda segunda e quinta Então que o dia de hoje Foi ótimo para você Ok pessoal Fica todos em paz Fica todos em paz